A chuva registrada em Santa Maria levou a Casa de Madeira com quatro cômodos do reciclador Gilmar da Silva Ramos, no bairro Salgado Filho. Uma árvore caiu sobre a residência na madrugada da última segunda-feira, quando a forte chuva atingiu a cidade. Ele e o filho de 11 anos estavam dormindo e foram acordados com um forte estrondo. Com o acidente, restaram poucas coisas a recuperar. Gilmar e três amigos agora trabalham para retirar os galhos e troncos da árvore que estavam em cima da casa. Nós estamos tendo uma recuperada aqui na galhozinha, que eu guardo minha reciclagem, que eu vou tirar a reciclagem para poder botar o que sobrou de imóveis mesmo. Botar ali para poder desmanchar e fazer de novo a minha água. E aí, como é que está se virando aí junto com o seu filho? Esses próximos dias, como é que vai ser? Olha, para mim, é como acreditar, a pessoa precisa, né? Não pode negar uma má amiga de um vizinho ainda, cara. Eu estou indo tranquilo, graças a Deus, eu faço a minha parte, tudo. Eu ganhei uma cesta básica que eu lancei para o vizinho, para nós podermos comer ali, descansar de coisa, ter um dia, um banhinho, uma coisa, aquilo. Uma coisa mais bonita é que é ter o cantinho da pessoa, cara. É isso aí que eu estou lutando. O esforço do pai Gilmar é fazer com que a rotina do filho volte ao normal o mais rápido possível. Ele acredita que a melhor ajuda neste momento são materiais que possam ser usados para construir a casa. A Defesa Civil Municipal contabilizou pelo menos 34 ocorrências, principalmente de alagamentos. Em outro ponto da cidade, no bairro Nossa Senhora do Rosário, moradores também enfrentam as consequências da chuva. Aos 79 anos, o aposentado Aldorim do Lima viu o pátio ser inundado pela água. Aqui, quando enche a sangra, a gente fica num estado de nervo, que a gente não sabe o que vai acontecer. Até a água entrar dentro da casa. Quando ela entra, aí a gente fica quase louco. Eu só espero sair daqui antes que um dia aconteça de vir uma grande enchente e a gente morrer afogado, que não tem saído. Os estragos da chuva não são novidades para os moradores da Travessa Coronel Ernesto Beck. Aqui nesta área, a água invadiu e alguns equipamentos essenciais para o serviço dos moradores foram perdidos. Cada vez que não vem essas enxurradas de chuva aí, começa a encher. Então, essa parte que é assim, onde não dá vencimento a água passar, a água sobe e vem para dentro da nossa casa. E ali embaixo, ali tem um cano, tem um cano da corçã que fica atravessado embaixo. Então, cada vez que vem galho, tábua, os restos de sofá, tranca lá e aí não tem como a água passar. E aí, cada vez que vai trancando, ali vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e a água já não dá vencimento daí. Então, cada vez que para de chover, eu entro lá e tiro. Assim como Flamarion, Aldorindo e Gilmar, são centenas de pessoas que esperam por dias melhores para um novo recomeço com uma trégua da chuva. E aí, galera.